Um projeto promete tornar a UFSM um centro de excelência em música antiga. O Instituto de Performance Historicamente Informada será o primeiro na América Latina. A Performance Historicamente Informada busca interpretar fielmente as obras de determinado autor. Para isso, é necessário o grande conhecimento da prática musical da época, a fim de se aproximar das intenções dos compositores. O Instituto, que está em andamento na Pró-Reitoria de Planejamento, prevê a criação de um departamento de pesquisa, ensino e divulgação da música, com uma equipe de professores internacionalmente reconhecida. O projeto foi oficialmente apresentado durante uma reunião no gabinete do reitor. A Prefeitura e a Secretaria de Cultura de Santa Maria manifestaram apoio. Esse é um projeto que existem três no mundo. Queremos que o quarto seja em Santa Maria e a Universidade já está encaminhando e trabalhando nessa direção, mas queremos associar a Prefeitura e as crianças do município nesse projeto através da música. Então, isso é muito, muito relevante, muito importante. Tenho certeza que a cidade ganhará muito com esse esforço conjunto. A ideia é que haja um curso de extensão para as crianças e jovens de baixa renda em algum prédio histórico da cidade. O intuito é preparar os alunos desde o ensino técnico até a pós-graduação. O grande enfoque é o projeto social, trazer essas crianças, profissionalizar esses adolescentes e que eles cheguem com toda a possibilidade de se inserir na universidade e ser um executante que também seja um performer e um pesquisador. Para o reitor da UFSM, o projeto terá um grande impacto social e acadêmico. O projeto tem uma importância acadêmica, porque trata da formação de profissionais e desenvolvimento de tecnologias e técnicas na área, desenvolvimento artístico no aspecto acadêmico, mas oferecendo oportunidade à sociedade de estar participando do projeto, especialmente essas classes sociais menos favorecidas, oferecendo a música como um instrumento de cidadania. Só para a compra dos instrumentos musicais serão necessários cerca de 3 milhões de reais. As atividades devem começar ainda no primeiro semestre do ano.